E aí Paris, esse é mais um vídeo que eu trago aqui pro meu canal E eu vou fazer hoje um do it yourself Vou ensinar vocês a fazerem uma caixa Eu fui a uma festa e na verdade vou voltar lá no passado, né, triste Mentira, tem alguns anos atrás, mas eu aprendi a fazer uma caixa de origami E eu achei essa caixa maravilhosa Ontem eu fui convidada pra uma festa, só que eu não tinha uma caixa de presente pra poder presentear aniversariante Então eu lembrei da caixa que eu tinha feito E eu quero fazer essa caixa hoje pra vocês verem como a caixa é feita E é isso, né, eu espero que vocês gostem desse vídeo, que vocês curtam E é isso Então gente, essa aqui é a caixa que eu vou ensinar vocês a fazer Ela é bem legal, né, vou ensinar vocês a fazer nessa caixa Então, primeiro passo, eu peguei essa folha de revista aqui, né É uma folha bem durinha Tá há muito tempo já comigo essa revista e ela tá estragando Então eu queria fazer alguma coisa com ela que fosse legal Primeiro passo é, você vai pegar a folha, né Você vai pegar a folha E você vai dobrar essa folha Dobrou ela assim certinho no meio, tá Você vai precisar de quatro partes iguais a essa Quatro partes Tipo assim, tá Tenho quatro partes Certinho? Então Pegou as quatro partes, você vai fazer isso aqui Dobrou no meio aqui E dobrou aqui Pode fazer barulhinho? Pode Dobra aqui E se você foi muito perfeccionista Você tem que dobrar aqui na mesma linha certinha Que tá aqui todas as linhas, ó Certinha Tá Ele vai ficar assim Parecendo um envelope Mais ou menos assim Tá E você vai ficar assim, ó E você vai dobrar ele aqui Você também desse Eu dobrei já Aqui As quatro partes Estão aqui As quatro partes dobradas Tá E eu vou começar A amassar a minha caixa Aqui Tá dobrado Esse meio aqui Eu preciso ter uma dobradura Aqui nesse meio Aqui Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui E vou dobrar assim Dobrei aqui Tá vendo? Olha como é que ficou Aqui eu vou passar a minha mão por dentro Segurando aqui pra ficar retinho, gente Porque se ficar torto Ele vai... A caixa não vai dar certo, tá? Ó Dobradinho, ó Dobradinho Só que esse aqui não é o lado que você tem que deixar Você tem que voltar com ele aqui E dobrar esse aqui pra dentro Pra ele ficar assim, ó Dobrar pra dentro Aqui Tá vendo? Ainda ficou um pouquinho tortinho aqui Não tá certinho Então o que eu vou fazer? Eu vou acertar isso daqui Vou acertar isso aqui Agora tá certinho Você vai ter quatro partes iguais a essa Né? Você precisa de quatro partes iguais a essa As quatro vão ficar iguais E vai ficar a mesma coisa Só que uma caixa Você tem que prestar atenção Como eu falei pra vocês Isso daqui Quando você for dobrar Ele vai ficar assim Vai ficar assim Mas você tem que voltar ele E dobrar ele assim E deitar Essa parte lizinha do triângulo Tem que ficar pra dentro Tá? Porque quando vocês forem encaixar Uma caixa na outra Aqui Você vai fazer esse encaixe aqui, ó Esse aqui Vem pra cá Vou fazer esse encaixe aqui Ó Encaixou Eu tenho já uma parte da minha caixa Tá? Tenho uma parte Vou pegar as outras duas partes da caixa E vou dobrar de novo pra vocês verem, ó Pra fora Pra baixo Pra fora Pra baixo E vou fazer esse encaixe aqui Esse encaixe Vou pegar as duas partes Vou fazer o mesmo esquema Vou encaixar aqui E vou encaixar aqui Corre o risco de ficar assim, ó De ele agarrar Aqui, ó E ele não encaixa mais Igual aqui, ó Ficou duas partes pra cima O que que você vai fazer Você vai botar o dedinho aqui E vai entrar com essa Vai botar o dedinho aqui E vai entrar com essa Não foi Mas vai, ó Botou o dedinho Entrou Entrou, tá vendo? Você vira a caixa E posiciona Tudinho direitinho aqui dentro Luan, é difícil? Não é difícil Mas tem que ter uma Uma cabeça, assim É mais pra Pra passar o tempo também E outra Essa caixa fica muito bonita Com outras coisas Né? Com outros papéis Vou tentar aqui de novo Porque Deu erradinho Gente, deve estar se perguntando Ah, Malone Por que que deu errado? Você faz sempre Porque Dobrando aqui Agora eu vi aqui Que na hora de dobrar Uma parte da caixa Ficou Maior do que a outra E olha Encaixou Vai ficar assim Vai ficar assim Tá vendo? Aqui, Luan E a tampa Vamos partir pra tampa A tampa Eu vou fazer o mesmo esquema Vou pegar uma folha E vou dividir essa folha no meio Vou dividir essa folha no meio E vou Cortar essa folha com um estilete Uma gilete de um estilete Vou fazer aquelas Todas aquelas partes iguais E tal E vou montar a tampa A tampa vai ficar a mesma coisa Só que menor Ah, Luan Mas como é que a tampa fica menor? Porque eu dividi a folha no meio Vocês viram que eu dividi no meio Então, vindo pra cá Vindo aqui Aqui E aqui Não parece nem que é o mesmo esquema Mas é o mesmo esquema Tá, gente? Dobrei pra dentro Aqui a tampa da caixa Dobrei Faço o mesmo esquema De virar pra cá Aqui E vocês podem ver Que a aba da tampa Ficou menorzinha Porque eu usei a folha Né? É Eu dividi no meio Quanto maior a folha Maior a tampa E maior a caixa Quanto maior a folha Né? Então vai ficar Essa tampa E a caixa São os mesmos São os mesmos É... As mesmas formas de fazer Né? E você pode inventar Com várias coisas Ah, Luan Olha A minha caixa não tampa Ah, não tampa A tampa ficou muito pequena Você só vai alargar um pouquinho assim Alargou E encaixou Fechou E você pode fazer várias outras coisas Com várias outras estampas Com papéis diferentes O importante é que seja durinho o papel Pra vocês poderem ter uma boa qualidade No material de vocês E é isso Obrigado por vocês terem assistido esse vídeo Não se esqueçam de inscrever no meu canal E curtir tudo Compartilhar E se vocês gostarem Eu vou trazer mais vídeos Falando de outras coisas De customização De... De... Do it yourself Isso aí É difícil pra mim falar essas palavras, gente Mas eu vou aprender todas elas E... Se vocês gostarem muito, muito, muito Desses vídeos Curtirem muito Compartilharem Eu vou trazer outras coisas Porque eu vou fazer muito do it yourself aqui Não só com... Com dobraduras Mas com roupas Com tudo que eu puder fazer E customizar E mexer Porque vai ser também Uma... Uma coisa Um trechinho do meu canal Alguma coisa do meu canal Vai ter a ver com tudo isso Não se esqueçam De se inscrever no meu canal De curtir lá no Facebook De curtir no Instagram Valeu Tchau 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 Tchau